E atenção, Camila Rodrigues me chamando agora ao vivo aqui no Balanço Geral. A Camila está no tribunal do júri, é que está acontecendo aí um julgamento de um motorista, motorista que trabalhava para uma dupla sertaneja, né? A dupla não tem nada que ver com a história, mas só para você se relembrar do caso, ele invadiu esse condomínio, trabalhava como motorista para uma dupla sertaneja, entrou nesse condomínio e matou a mulher grávida. A Camila vai trazer detalhes aí para você sobre como é que está esse julgamento. Camila, boa tarde. Oi, Aloares, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Esse júri popular começou às oito e meia da manhã, todas as testemunhas de defesa e também de acusação já foram ouvidas e agora eles estão na fase de debates. A expectativa é que termine esse julgamento hoje ainda, um tribunal do júri como qualquer outro, né? Composto aí por sete jurados. A gente lembra desse caso, Aloares, que foi em junho de 2018. O Aginaldo Veríssimo Coelho, que tem hoje 55 anos, ele invadiu a casa da ex-esposa, né? Da ex-companha, eles já estavam um tempo terminados. Na época, a Denise Ferreira tinha 34 anos de idade, estava grávida dele de quatro meses. Ele invadiu a residência, entrou em luta corporal e mesmo com ela já imobilizada no chão, isso às duas horas da manhã, ele ainda desferiu um disparo de arma de fogo, um tiro na nuca de Denise, um tiro fatal aí que findou a vida dessa mulher. E tudo isso foi acompanhado por um outro filho da Denise, de apenas seis anos de idade. Na hora ali, um vizinho até pegou essa criança, levou pra dentro ali pra acolher. E depois disso, ele fugiu do local do crime, foi preso em Anápolis poucos dias depois e agora ele passa por esse julgamento. Desde então, ele estava preso e agora passa por esse julgamento. Quem preside essa sessão do Tribunal do Júri aqui no Fórum, Oloares, é o juiz G. Seir Coelho, que vai falar um pouquinho mais pra gente sobre como é que estão os trâmites. O senhor acredita que termine hoje mesmo? Boa tarde pro senhor. Boa tarde. O julgamento que começou hoje pela manhã, termina sim. Hoje nós teremos o veredito final, no final da tarde, a nossa previsão. Nós já tivemos a inquirição de três testemunhas arroladas pelo Ministério Público, três arroladas pela defesa e o interrogatório do acusado. Nesse momento, estão sendo travados os debates e o promotor de justiça está sustentando a acusação. Depois disso, começa aquela fase de réplicas e tréplicas. É, nós devemos paralisar para o almoço, aproximadamente 45 minutos. Aí a defesa vai falar. Há uma possibilidade grande de ter réplica por parte do Ministério Público. Consequentemente, a tréplica por parte da defesa. E aí, depois, nós temos a votação dos quesitos. Agora, vamos explicar para o pessoal de casa. Isso é importante todo mundo saber. Como é que é formado a banca desses jurados? Os jurados são sorteados na hora, um pouco antes desse julgamento acontecer? São 25 jurados sorteados. Para a sessão, sete são escolhidos, dentre esses 25. Então, nós temos aí o conselho hoje formado por quatro mulheres e três homens, pessoas da sociedade. Nós temos corretor de imóveis, bancários, professor. Então, eles formam o chamado conselho de sentença. E eles é que decidem. E a decisão deles, eu como juiz, sou submisso a esse julgamento. Agora, por qual o crime? Qual é o crime que está sendo imputado ao Aginal? O Aginal está respondendo por homicídio duplamente qualificado. Pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima Denise. E por feminicídio, ou seja, pela condição dela ser mulher. Agora, um crime que chamou bastante atenção, né? Por se tratar de uma mulher grávida, de ser do acusado, ter tido um relacionamento com essa mulher. Sim. Eles conviveram por algum tempo. Houve essa morte. Hoje, ele nega, ele fala que foi uma luta corporal e aconteceu um acidente nesses disparos. Talvez essa seja a tese da defesa. Mas, relembrando, tudo isso está sob o crivo dos jurados. Ele, inclusive, já falou em outras oportunidades que se arrependia. Ele demonstrou aqui, juiz, esse sentimento de arrependimento também? Sim, demonstrou, foi questionado pelo seu defensor se ele estava arrependido. Se a Denise estivesse hoje aqui, o que ele falaria para ela? Ele mencionou que pediria perdão. Tudo isso vai somando para a convicção dos jurados. É uma estratégia da defesa. Sim, e a defesa no tribunal do júri, ela é plena. Então, pode ser alegada o que quiser. Agradeço muito pela sua participação aqui com a gente. Oluares, volto com você. Obrigado, Camila. Obrigado, doutor GCI.